Está nas mãos da perícia a tarefa de explicar o que ocorreu exatamente no acidente registrado hoje em uma das avenidas mais movimentadas de Arassatuba. Um homem morreu ao ser atropelado em cima da faixa de pedestres. José Carlos de Souza Pereira, de 58 anos, tentava atravessar a faixa de pedestres quando foi atingido por este carro. A motorista se desesperou ao ver o corpo estendido no chão. A polícia chegou para atender uma corrente de atropelamento. Chegado aqui tivemos a notícia de um indivíduo que estaria para passar na faixa de pedestres. Um veículo chegando próximo parou para que ele passasse, sinalizou inclusive, né? E quando um outro veículo na faixa da esquerda não percebeu a passagem do pedestre aí acabou atropelando mesmo. Com o impacto da batida, o pedestre morreu na hora. O local do acidente fica em uma das vias mais movimentadas da cidade. A avenida dos Arassat. Próximo à faixa existe uma lombada para reduzir a velocidade dos veículos. Mas a motorista disse aos policiais que não conseguiu evitar o acidente. Ela nos indicou que por causa do sol que estava de frente com o carro dela, ela não conseguiu visualizar a passagem do pedestre aí e veio atropelar. Apesar da sinalização de solo, não existe semáforo para quem passa a pé por aqui. E por estar próximo ao terminal de ônibus, o fluxo de pessoas é grande. E as reclamações têm sido constantes. No primeiro você vinha atravessando, o outro parou, mas o daqui, dessa mão, já vinha passando. Essa gente vacila e pegava nós também. É difícil eles respeitarem. Poucos são os que param na faixa. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar, porque senão não dá certo. Eu acho que o poder público da cidade é um local de muito movimento. Deveria sim colocar uma maneira ou que seja um guarda para estar fiscalizando isso, porque eu mesmo já corri o risco aqui, nesse mesmo lugar, de ser atropelada. Nós entramos em contato com a prefeitura da cidade para falar sobre a segurança desse ponto específico. Segundo a administração municipal, o local está devidamente sinalizado. Tem semáforo para motoristas, faixa de pedestres e também uma lombada para redução de velocidade. Por isso, segundo o executivo, não há necessidade de um semáforo para pedestres. Sobre o atropelamento de hoje, o inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso. A conclusão deve sair em até 30 dias.